11 horas, 35 minutos, você que está ligado com a gente no SPT Canal da Elis, obrigado pela sua audiência de todos os dias. Esse é um momento muito bacana porque é aquela hora que a Marcia Lasmar chega com a dica Trigolino. Eu também acabei encontrando um telespectador no posto de gasolina, sempre que paro para abastecer encontro algum telespectador. E ele disse, rapaz, eu te vi comendo aquele biscoito junto com o Carlinhos, deu uma vontade, pior que dá mesmo, né? Pior que dá mesmo. E a gente comeu exatamente de ver a dica da Marcia Lasmar, igual vamos fazer mais uma vez aqui quando chegamos a 11h35, uma assinha na tela. Amaral, chegou o momento mais doce, mais gostoso do agora. É o momento de ficar com água na boca. Adivinha do que eu estou falando? De Trigolino, é claro. São os biscoitos mais gostosos que eu já experimentei. Mas claro que eu tenho um favorito. Aliás, nós lá em casa temos os favoritos. E o que não pode faltar de jeito nenhum é o wafer Trigolino. Tem de chocolate, de morango, de baunilha. Esse é o meu preferido entre os preferidos, viu gente? De brigadeiro e de chocolate com coco. Os waifers da Trigolino possuem quatro camadas de recheio. Já imaginou isso, minha gente? Esse é o segredo para ele ser tão saboroso. Mais recheio e mais crocante. E ainda tem o lançamento do wafer de brigadeiro, que é especial demais. Vocês sabiam que ele é o único do mercado que tem confeito sabor chocolate no recheio? É uma coisa de louco. Aposto que você aí em casa ficou com vontade, não é? Então não perde tempo e vai correndo ao supermercado mais próximo de você para comprar o wafer Trigolino de cada sabor. É bom demais. E você já sabe, com Trigolino, nada vai estragar seu dia. Amaral, é com você. Muito obrigado, Marcelo Asmar. Olha, nós já mostramos aqui um trabalho muito bacana, que é realizado pelo Instituto Mãos, que cria um arte. Nós já mostramos aqui em detalhes tudo aquilo que essas mulheres realizam e, além de tudo, traz para a gente a importância do voluntariado. Essas foram imagens que a nossa equipe fez. São trabalhos de artesanato, como a gente observa aqui. Alguns, inclusive, se chamam fuxico. Olha como eu estou ficando inteirado da situação, viu, diretor Zona Senhora? E olha só como é um trabalho delicado e importante. E hoje, não por acaso, nós temos a oportunidade de receber algumas dessas mulheres aqui nos estúdios do programa. Agora uma delas é a dona Orinete Alves, que é a diretora do Instituto. Seja bem-vinda. Bom dia para a senhora. Tudo bem, dona Orinete? Bom dia, mas bom dia mesmo. É um prazer imenso estar aqui no programa. O prazer é nosso apresente aí às companheiras. Estou com a minha amiga Suzy, com a minha amiga Patrícia, que faz parte do Instituto Mãos que Criam Artes. A Suzy e a Patrícia são esteticistas lá? Sim. É? Esteticista sou eu e ela é a Moniclone. É a Moniclone. Logo vi, né? Porque uma mulher bonita é outra coisa, diretor Ivan Nascimento. Sente só o look das meninas que estão aqui representando o Instituto Mãos que Criam Artes. Explique pra gente como é que funciona o trabalho de vocês, onde funciona e o motivo especial da vinda de vocês aqui no programa hoje. É. O Instituto Mãos Criam Artes, ele funciona lá no Conjunto Cidadão 12, entre Santa Itelvina e Nova Cidade. O nosso trabalho lá é levar a qualidade de vida para as pessoas, para as mulheres. E também temos um projeto que se chama Comunidade Movimento. Comunidade Movimento, ele abrange toda uma comunidade, trazendo mulheres para a aula de artesanato, para a aula de dança e zumba, aula para os jovens de artes marciais. Temos várias atividades que a gente faz lá dentro da instituição. Olha, você que está assistindo a gente, acompanhando essas imagens aqui, nós já mostramos aqui uma reportagem especial, contando um pouquinho da história do Instituto Mãos que Criam Artes, que está localizado em uma das zonas da capital que mais precisam deste tipo de trabalho, que é a Zona Norte. Estar ali naquela área onde há muito tráfico de drogas, onde há sim risco social, mas onde também a gente encontra pessoas como essas, voluntárias aqui, decididas a trabalhar pelo bem do próximo, pelo bem das pessoas que estão ali. Isso faz uma enorme diferença. Quando a gente fala isso, viu, dona Aurinete, a gente está também ao mesmo tempo, falta para cá, Cristiano, a gente está ao mesmo tempo chamando a atenção de voluntários. E para você ser um voluntário para ajudar esse projeto, não precisa ir para lá ensinar a fazer fuxico. Eu, por exemplo, não tenho condições, porque eu não vou ensinar a fazer. Como que eu vou fazer isso? Mas você pode ajudar e tem diversas maneiras de ajudar. Uma delas é participando dos eventos que vocês desenvolvem. Sim. Sábado, amanhã, nós vamos estar promovendo a nossa terceira feijoada beneficente em prol de compra de material para a nossa campanha do Itubro Rosa. Inclusive, nós viemos aqui também fazer o lançamento das nossas camisas, que vai ser da campanha do Itubro Rosa 2015. Olha que está bonita essa camisa. Esse é o lançamento das nossas camisas. Quem fez essa arte, Dona Alinete? Quem fez essa arte? Quem criou a arte foi o meu amigo, o Frank. O Frank. Mas eu desenvolvi... Você trabalha bem, hein, Frank? Bacana. Mas quem fez, criou toda a logomarca nova, agora foi o seu Ronaldo, que ele é lá do Solimões Estamparia. Todo mundo voluntário, né? Todo mundo voluntariado. Alô, seu Ronaldo da Solimões Estamparia, vale a pena falar seu nome e sua empresa aqui. Parabéns pela iniciativa. Ele nos doou essas camisas para vir trazer aqui, para a gente vir assim, toda de rosa, trazendo o apoio. Eita, está bonito. Isso é importante. Também viemos fazer o lançamento do nosso material que a gente usa, que são os nossos folders. Os folders informativos. Muitas pessoas vão estar encontrando as informações que tem sobre a importância do autoexame, um pouco da nossa história, por que criamos o Instituto Mãos que Criam Artes. É que Deus, ele é maravilhoso na nossa vida. Eu tive a oportunidade de ter uma segunda chance de vida. Eu tive câncer de mama aos 37 anos. Então, eu tenho lutado muito contra o câncer. Não só com a minha vida, mas também levando qualidade para outras mulheres, qualidade de vida para outras mulheres. E lá na instituição, nós temos um área de artesanato que a gente chama de arte e terapia ocupacional. Ocupa a nossa mente para a gente não ficar só pensando que... Por que você teve câncer? Ah, eu sou uma coitada, vou ficar no canto? Não. Eu não quero isso. Eu quero que as mulheres que estão passando pela situação que eu passei, que, olha, eu estou aqui, eu venci o câncer. Da mesma forma que eu venci, eu consegui novos amigos, como a Suzy, a Patrícia, o professor Ney, que ajuda a gente lá. É professor voluntário, que não cobra nada para nos ajudar. O professor Francisco, tem várias mulheres, a Rosa, a Dona Raimunda, que vão para lá por amor à instituição. Que bom. Porque gostam. Que bom. Está vendo? Penseu. Isso aqui é um exemplo que a gente traz hoje aqui no programa agora e faz questão de exaltar mesmo, porque bons exemplos precisam ser conhecidos da sociedade. Meninas, falem um pouco do trabalho que vocês fazem lá também, né? Vocês estão só olhando, olhando. Bom, meu nome é Patrícia Dinelli, né? Eu sou esteticista do Instituto Mãos que Criam Arte e abriram as portas para mim, para divulgar o nosso trabalho, o meu e da colega Suzy, né? Que é a Moni Cury. Então, agradeço a Deus pela oportunidade e pela vida da Dona Nete no Instituto Mãos que Criam Arte. Aqui está o lançamento das nossas canetas, né? Que vai ser lançado, está sendo lançado hoje aqui no programa e amanhã na Feijoada. Venha participar conosco, apenas R$10,00, tá bom? Já descobri o apelido da Dona Nete, é Nete. É Nete, Dinelli. Por que me falam antes? Não, não, Nete. É Nete. Fala você também. Bom, eu em primeiro lugar quero agradecer a Deus, né? Por receber o convite da Dona Nete, que é a Nete, né? E eu estou muito feliz por estar lá, por participar, né? E agora... Para ter uma história. Eu tenho uma história também por detrás, mas depois a gente fala sobre isso. Está emocionada, né? Muito bom. E esse aqui, nós estamos fazendo o lançamento do chaveiro. Chaveiro Amelio. Tudo isso é feito lá? É feito a mão. Trabalho artesanal, né? É, trabalho feito a mão, artesanato, né? E como é que é vendido esse chaveiro e o dinheiro é revertido para o trabalho? Para o nosso trabalho. Amaral, nós temos toda uma história do nosso chaveiro que eu vou falar rapidinho aqui. Deixa eu abrir aqui para a senhora. Abrir que eu vou contar a história do nosso chaveiro. Porque é que nós temos um chaveiro rosa, com lacinho rosa. Aqui, achei. E assim, o que a gente faz lá na instituição é gratuito. A gente não cobra nada. A gente pede só as mulheres que puder ajudar, né? Elas ajudam. Mas tem vezes que a gente não tente dar o nosso jeito. Eu vou contar uma história rapidinho. Rapidinho para ele mostrar aqui no detalhe. Pode contar. Pode contar. Eu vou contar uma história rapidinho do nosso chaveiro, né? Que vocês vão assim dizer assim, ah, mas é só um chaveiro para colocar na bolsa ou para as mulheres pendurarem? Não. Ele tem toda uma história, Amaral, né? Então eu vou contar só a historinha do nosso chaveiro. Por que que ele tem essas três bolinhas? As três bolinhas significam os três nódulos que as mulheres podem encontrar na mama. Não só mulheres, mas como homens também. Para os homens entenderem que 1% tem câncer de mama, viu, homens? A corrente é o caminho. Nós caminhamos todos os dias, saímos todos os dias de casa, né? E às vezes acontece coisa na vida da gente. A argola é um mundo que gira. O mundo gira, o mundo gira. E a gente acaba encontrando pessoas maravilhosas que nem vocês. Oh, muito obrigado. Olha só, diretora. O coração é o meu coração que luta contra o câncer de mama. E com a mão a gente criou. Exatamente. E está aqui, ó. A historinha está toda aqui na embalagem. Tem a historinha aqui contando. Você adquire também. Fale da feijoada. Vamos convidar todo mundo da Zona Norte, da Zona Leste para essa feijoada. Vamos sim, ó. Estão todos convidados para a nossa feijoada, que vai ser amanhã. Vai ter muita coisa legal. Vai ter ação social. Vai ter apresentação de grupos de dança de K-pop. Vai ter apresentação de vários jovens que trabalham lá, fazem parte lá do Instituto, que fazem aula de academia. Vai ter rua de lazer. Vai ter passeio a cavalo. Qual que é o valor da feijoada, Dona Norte? É apenas R$10. R$10. R$10, meu amigo, para comer uma feijoada de R$10. Alô, pessoal. Xandinho, meu amigo. Vai reforçar, porque eu sei que você tem uma agenda aí complicada, né? Para esse fim de semana. Daqui a pouco a gente vai falar. Feijoada lá no Instituto, Cidadão 12, Santo Telvino, Nova Cidade. Bem do lado. Leve todo mundo lá. Bem do lado da escola integral. Tempo integral. Tempo integral. E também, olha, a feijoada é 10, que é feita pela nossa amiga Simone. Ela vai para lá, ela faz, ela não cobra um centavo. Simone, capricha no tempero. Que todo mundo que está assistindo a gente no Santo Telvino, no Nova Cidade, no Galiléia, você que está lá no Lago Azul, você que está lá no Viver Melho, vai todo mundo participar. Haja feijão, Dona Nete. E está todo mundo convidado aqui do programa agora para estar lá presente com a gente também. Paca, dê cá um abraço. Parabéns pelo trabalho. Enquanto isso, você acompanha mais uma dica da Marcia Lasma, Instituto Mãos que Criam Arte. Prazer tê-la aqui com a gente. Ei, Tamaral, deixa comigo. Eu quero falar com você que está aí do outro lado. Com que corpo você quer chegar no próximo verão? Emagreça até 5 quilos ou mais com a linha Lipomax. Veja os resultados obtidos por quem usa Lipomax. Depois da minha segunda gravidez, eu engordei muito e senti bastante dificuldade em emagrecer. Assistindo um programa de TV, conheci Lipomax. Comecei a tomar o Lipomax comprimidos associado ao Lipomax Shake. Substitui a refeição. Fiquei muito feliz com o resultado. Emagreci. Muito obrigada, Lipomax. Viu? Com o Lipomax você emagrece mesmo. Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. Já Lipomax Shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Agora, para emagrecer ainda mais, associe Lipomax Plus ao Lipomax Shake e emagreça mesmo. Lipomax Shake é prático. Vem assim, olha, em sachê e possui leite desnatado, podendo ser preparado em qualquer lugar. Basta adicionar água. Ali é Lipomax, você encontra em todas as farmácias do Brasil. Mas a preços promocionais, adivinha onde? Só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é com você. Obrigado, Marcinha. Para intervalo rapidinho, a gente vai trazer mais uma vez nos estúdios, atração confirmadíssima do Agora é Festa. Balanço da Sanfona. Arrebenta, Xandinho! O carro tá lavando, as meninas me ligando, o esquema tá marcado. Hoje eu vou pra farra, pra farra. Chega de ilusão, nada de paixão, eu quero a curtição. Hoje eu vou pra farra, pra farra. Balanço da Sanfona, vai! O sucesso do Kikão! O carro tá lavando, as meninas me ligando, o esquema tá marcado. Hoje eu vou pra farra, pra farra. Chega de ilusão, nada de paixão, quero a curtição. Hoje eu vou pra farra, pra farra. Coração tá fechado, meu amor virou passado. Chega, chega de sofrer, hoje eu quero é só beber. Quem tá me querendo, vai provar do meu veneno. Quem tá me querendo, vai provar do meu veneno. Quem tá me querendo, vai provar do meu veneno. Quem tá me querendo, vai provar do meu veneno. Perdeu, 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 perdeu. Quem não te quer sou eu. Perdeu, perdeu, perdeu. Porque o gelo derreteu. Vai, vai, isso é balanço da Savona, mais um sucesso no Quigão Sucesso no Quigão, mais um no Triple X, juntamente com o balanço da Savona Vai, vai, vai O carro tá lavando, as meninas me ligando, esquema tá marcado Hoje eu vou pra farra, pra farra Chega de ilusão, nada de paixão, eu quero é curtição, hoje eu vou pra farra, pra farra